Vou fazer um cumprimento aqui, que a maioria já sabe, os caravaneiros que estiveram em Moçambique já sabem, né? Quando nós vamos às aldeias, os réglos se reúnem com a comunidade e eles fazem uma saudação, né? E eles falam, tipo, fraternidade viva, fraternidade viva, só que a língua xangana é oiei. Então, fraternidade, vocês respondem viva, mas falando oiei, certo? Fraternidade, oiei! Fraternidade, oiei! Fraternidade, oiei! Muito bem, já trazendo a força, né? Do espírito africano. Muito bom. Meus amigos, nesse momento, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a conexão, né? Conexão de fraternidade. Porque a gente vê todo esse movimento e é importante a gente ter, eu acredito, um olhar verdadeiro sobre todos, para a gente não se perder, sabe? Então, quando a gente olha toda essa movimentação amorosa, a gente vê muita coisa, mas muita coisa. O que eu vou tentar fazer hoje, eu já vou pedir até desculpas, porque eu vou dar uma pálida ideia do que é essas conexões, né? De fraternidade. Uma pálida ideia. Assim como eu não entendo o que é a fraternidade hoje, assim como eu não entendo o que é a fraternidade, né? Na sua profundidade, na sua grandeza, eu também não consigo expressar para vocês essa apresentação. Vou tentar mostrar um ângulo, né? Mas falar um pouco, então, para que vocês tenham uma ideia dessas conexões de fraternidade. Bom, para isso, eu vou começar... Algumas pessoas que eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse senhor é meu pai. Ele estava aqui ontem, por viajar hoje. A netinha está fazendo aniversário e ele tem estado muito longe e foi lá para ver a netinha. Mas estava aqui com o meu sonho. Então, vocês, eu vou mostrar aqui, não estarão, mas eu faço questão de fazer também não. O meu pai, antes, estava no Vindubutu, né, Léo? Antes de eu nascer, ele tinha tido uma dificuldade muito grande com o meu irmão mais velho. Então, ele quase morreu. Ele quase morreu, porque na época só tinha os que parecia. Eu era indigente, eu era particular. E meu irmão quase morreu. Ele falou, eu não quero correr o risco de perder esse outro filho. Só que ele não tinha dinheiro. Ele era papai de fazenda. Ele não tinha dinheiro para pagar o parto, né? Então, o que ele faz? Ele busca, em alguns amigos, um emprego. E aí, ele chega no fazendeiro e diz para ele, olha, eu consigo te adiantar esses dinheiros para o parto do seu filho. Mas é necessário que você vá agora para lá. Então, ele foi, deixou a minha mãe, que teve o bebê, que teve o parto, mas ele, quando eu nasci, ele estava roçando a fazenda. E foi isso. E ficou 30 dias roçando. E foi ver o filho a forte os 30 dias. Para poder pagar o parto. Então, como olhar para tudo isso hoje e não olhar para trás, para uma pessoa tão importante, tão fundamental? E como também passar por lá. E como também não agradecer essa pessoa tão especial que é a mãe, são nossos pais. Meu pai, minha mãe, são pessoas maravilhosas. Outra história é quando eu decidi ir para a África, depois de muito tempo, de eu estar muitos, muitos anos tentando entender o chamado do coração. E quando eu decidi, eu chego, eu chego no meu ar. E eu não sei se minha esposa, eu lembro disso. Mas quando eu disse que eu ia, ela falou, eu já sabia. E como que você já sabia? Porque eu nunca falei para você. Isso era muito íntimo meu, porque eu nunca falei para ninguém. Eu já sabia. Era só ver você olhando as reportagens de crianças africanas. Então, eu já sabia. E ela tem, ele sendo apoiado, minha família. Então, eu quero convidar aqui que venham, que subam, sentem, subam o palco aqui, por favor. E eu já chamando mais, gente, sabe? Como não agradecer, então? Não é que não tenha nenhuma reclamaçãozinha, né, gente? Como é importante o apoio da família, como é importante o apoio dos meus filhos? E os filhos não fazem, reclamam. E eles fazem o Dudu, né? O pai, o Angelinho, né? Estava com saudade do meu pai. São pessoas muito importantes. Eu tenho um grupo, há 13 anos, atrás, desse chamado de coração. Era muito, era muito forte. E eu me disse, olha, pra que eu acho que eu tenho que montar um trabalho. Porque desde 1996, eu participava de trabalhos sociais. E aí, eu tenho um chamado muito forte, e eu chamo, e eu vou atrás de amigos. E falo, vamos montar um trabalho, e eu escolhendo duas regiões mais carentes do Brasil. E na época, ela já tinha que ir a nada. E nós fomos reunindo amigos, 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 e formando um grupo chamado Posto de Assistência Espírita Amidade. E a partir de então, a gente, durante 13 anos, todos os dias, às 5 horas da manhã, que eu vim da corda, às 6 horas da manhã, estamos no Seada, fazendo a recadação, fazendo o sopa, faz 13 anos. E essas pessoas são o nosso espetáculo espiritual de azeite, de amizade, de satanidade. É uma base amorosa. Eu queria convidá-los para subir aqui. Sempre espírita amizade. Os voluntários, por favor. Aplausos. 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 Obrigado. Antes, antes mesmo, desse momento, logo que eu encontrei, logo que eu encontrei um exemplo de exercício fã do Xavier, na caridade, na totalidade, eu fui buscar o centro espírita. Eu queria conhecer mais sobre o que era a caridade, o que era o Espiritismo. E ali, nesse centro chamado Centro Espírito do Inglês, um grupo de jovens me apresentaram a um grupo de jovens. E eu fiquei encantado, porque eles acordavam de madrugada para ajudar pessoas na favela, na época. E eu, jovem, fui coisa mais linda. É isso que eu quero para a minha vida. E essas pessoas ficaram um exemplo marcante no meu coração. Eu não sei se ela vai estar aqui, mas eu quero chamar a Fabiana Sanches, representando esse grupo que foi um exemplo inicial para mim. Se ela estiver, eu convido ao palco. Nossa sequência, destacar aqui um irmão e um amigo, o Almeida. Nem sei se ele está aqui, não veio, está trabalhando, está viajando, chegando de viagem. Mas, desde o primeiro instante, desde o primeiro momento, o Almeida nunca, nunca disse não. Sempre foi sim. Vamos fazer. Hoje ele é o atual presidente do Centro Espiritualidade. Mas, antes de ser presidente, antes de ser qualquer coisa, é um irmão. Obrigado, Almeida. Obrigado, Almeida. Eu sou uma pessoa como esse, que tem espaços, muitas dificuldades, né? Todo projeto que se inicia, você não sabe o caminho certo. Você precisa de apoio. E um dos primeiros apoiadores da causa, amoroso, dedicado. Queria chamar aqui, inclusive, a qual o diretor financeiro da fraternidade, Paulinho e a Guilherme. Gente, uma coisa interessante. Eu não estava lá na Águia, porque na primeira viagem, na segunda, aliás, eu já estava com 25 mil reais, que foi fruto de promoções, já estava na palavra fundada, mas eu precisava desenvolver o trabalho lá. Eu precisava ajudar as crianças africanas. Então, nesse momento, eu disse que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu tinha experiência aqui no Brasil, no Centro Espiritualizado e em outras obras sociais. Mas, eu não sabia exatamente o que ser feito. Era para as crianças africanas. Então, o que acontece? Eu encontro uma pessoa que fala, eu quero que vocês façam um trabalho, sim, nessa região. Era uma das coisas que eu mais gostaria de fazer, era ajudar essas crianças na África, na minha aldeia. Só que você tem que me apresentar o projeto. E aí, em dois dias, eu tinha que apresentar isso para a gente. Então, eu ligo para o Campo Grande e falo com um companheiro, um amigo, que nós trabalhávamos juntos, e falo, ou meu amigo, que nós precisamos apresentar esse projeto em dois dias. E nasce, em dois dias, a base do pensamento da fraternidade. E um desses colaboradores é o nosso querido Carlinhos, que hoje trabalha na África. Mais uma história, são muitas histórias da gente, então eu vou acerrar aqui. Eu vou acerrar aqui. Eu lembro que, na África, nós tínhamos fundado duas unidades. Barragem, em um lugar, aliás, uma unidade. E aí, cheguei o pedido de um líder espiritual da aldeia do Júlio, para que fossemos desenvolver, isso veio pelo Skype para mim, uma outra pessoa, né? Um coordenador local. O Wagner, o líder espiritual está aqui, perguntando se nós vamos abrir a próxima unidade na aldeia. E aqui, ele chegou com um chamado. Só que a gente não tinha dias. A gente não tinha dias. A gente não tinha dias. E por falar em recurso, na época, porque eu pulei, na época, todas as vezes que faltava recurso e apoio, eu tinha o braço forte dos meus irmãos que me apoiavam. Eu vou chamar aqui, o Ender, e o Silmar, e o Silmar, e o Silmar, e o Silmar. Então, eu estava na primeira unidade, e teve o chamado. E nós, sim, não tínhamos recursos. Então, eles mandavam algum aporte para poder completar, né, que a unidade. A gente fez um compromisso. Isso era uns 70, 90, 100 e poucos crianças, porque ia aumentando cada vez mais. O que aconteceu, então, que chegou um pedido, e eu não tinha dinheiro nem com a primeira, eu estava muito apertado, e pedido com a segunda. Você deu loucura. Mas o coração dizia, Abra, diga sim. E eu disse sim. Porque se eu falasse sim para o líder, isso é lei. Eu teria que cumprir. Eu sim. E saí de preocupado. Preocupado aonde que eu vou arrumar dinheiro, agora, para cumprir com a promessa. Eu saí andando, eu saí dirigindo. Quando ficavam preocupados, eu começava a dirigir, eu caminhar. Eu saio dirigir, dirigir, eu paro. Em um local onde eu tenho um amigo chamado Recanto da Prece. E vou conversar com um amigo chamado Carlos Sanchez, que estava aqui ontem, hoje não está. O Carlos é pete. E eu falo do que veio do meu coração. E ele diz, ah, Abra, o que você precisar? Eu preciso 60 patrinhos para iniciar esse trabalho lá. Então, ah, meu filho, então só falta 51. Aí o dono aberto ficou lá no fundo e falou, ah, só falta 58. E você pode vir no próximo ano de semana aqui? E eu disse sim. Eu posso. E aí eu fiz a minha primeira apresentação no público. E ali teve vários padrinhos, teve a divulgação de muitas. Chegamos na televisão, não sei como. A partir daquilo ali, deu um boom. Naquele momento, eu precisava chegar a 60 padrinhos. E foram muitos e muitos padrinhos. E nessa reunião também estava uma pessoa que era dona de uma agência de publicidade. E chega para mim e fala, está vendo essa caliseta aqui? Olha, pode passar com a gente. Ela fala para mim assim, olha, ele vem aqui de março. Ela fala assim, o que você precisa da gente? O que você precisa de uma louca mágica? Que algo que comunique essa calça. E ela depois, menos de uma semana, me chama com a sua agência e me mostra essa preciosidade. Que é a louca da fraternidade de Deus. Essa louca, essa louca tem dado sustento, tá? O sustento se torna. O governo de camiseta, a gente paga passagem, a gente paga, agora não, a gente adquiriu nossa nova sede. A gente paga o custo operacional, praticamente com dinheiro de camiseta, de boné. Mas foi muito amor. Quando ela me mostrou, estava o amor ali na casa. Mas o trabalho continua. E aí eu estava, gente, no encontro da Associação Médico-Espírita. Aqui. E, então, eu já estava, então, na terceira unidade do trabalho. Um exemplo. A intuição dentro do encontro. Os cristãos aumentaram o trabalho, mas não tem dinheiro. Vamos ir atente. Isso não tem dinheiro. A conversa era mais ou menos assim. Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou? Eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Aí eles disseram, olha aqui. Olha. Aí eu olhei. E vi. Presença da Associação Médico-Espírita Brasileira. E aí veio assim, olha, se eles abraçarem projetos, vai escondir. Pode escondir. E aí, lá, eu conheci o Dr. Marcelo Culli, que já fez a apresentação, do Andrei. E a partir daí, a gente costuma chamar o Andrei de nosso Paulinho de Taço. A fraternidade é espalhada pelo Brasil, pelo mundo afora. Andrei e Marcão Culli. E existem outros paulinhos também, que ao contato da organização, começam a divulgar. Aí começa o mundo. E aí vem mais um camarada do tempo, mais um coração maravilhoso, hoje líder da carabona da educação, e que leva a fraternidade na alma. O Ederson Santos. Mas eu falo, gente, que a gente recebeu uma ligação de São Paulo. Uma pessoa começa a conversar comigo e eu falei, opa, tem alguma coisa diferente nesse camarada, sabe? E quando ele vem com uma força incrível, o nosso querido Raniere, que é isso. E tudo, não é tudo. Então, meus amigos, a corrente vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo. E como eu disse, por favor, ninguém se sinta, ninguém se sinta. O palco não vai dar conta. Vem mais pessoas. Então, vem uma pessoa que assiste ali a nossa apresentação, Jando Sebrae, e fala, eu sou um dentista e quero colaborar com esse trabalho. E vem, sou mais famoso, acho que não está aqui, estém com a bolica, e começa a liderar. Um doméstico a liderar o trabalho de carabondos dos dentistas, que até então, a médica como o Dr. Andrei, e as dentistas do Moçambique, como o Dr. Estevam. E, gente, aí começa a ver, muita gente, muita gente. Eu quero chamar a Ângela Gervais, que é coordenadora hoje, que tem esse trabalho extraordinário, que é um todo o que tem que falar. E, gente, na Bagaçada. A Ângela Gervais, que é bem-vinda. Também, junto, quero chamar a Lenita Cortes, gente, que coisa, que é bem-vinda, beleza, muito bom. Da Vale, que é o Brasil, e tem um bom dar bagagem por todo o Brasil. Quero chamar a Cristiane Gusta, líder da Carabond, hoje toda a Carabond, a Cris, Cris Gusta. Cláudio, né? Cláudio. Cláudio. Chamar também a nossa querida... Porque vários movimentos já começam a acontecer, né? Como o Caderno da África, Garrafas ao Mar, mobilizando. Então, a Ana Lúcia Caetano, por favor. A nossa querida, ele está atrás, e o senhor de Lua, Rosinei, por favor, de Goiânia, de Anápolis. A gente vai dar bagagem por todos. Cada dois, três dias, existe uma movimentação. Tem muitos anjos, sabe? Eu acho que a Ana está aqui, mas a Angélica, a doutora Angélica, que está coordenando as Carabondas de Carabondas, está aqui, com a minha irmã. O Laurence, coordenador também, passa a ser coordenador de Carabondas de Moçambique, Laurence Garcia. O Laurence, muito querido, ele sabe o tanto que ele é importante no meu coração. Você sabe, Rogério, Bertone, por favor. O Laurence, coordenando a construção da cidade da fraternidade, já temos mais de 50 caras construídas, e o senhor coordenador. Cadê a Priscina, aquela fofa Priscina? A Priscina Alexandre, coordenando a Carabondas da Agroecologia. A Silvia Tavares, coordenando a educação. A Ângela do Nordeste. A Ângela do Nordeste. Gente, tem que ter uma vez que aconteceu o seguinte. Eu estava voltando de Moçambique, e eu tinha colocado quase mil crianças a mais, que não tinham padrinho. E ele ficou sabendo disso, sabendo da Lúcia, que foi preciso de padrinho. E no que eu estava voltando, ele me liga, para falar, Márcia, está aberto aqui o nosso congresso-céu da WebArts da fraternidade, que quer apoiar essa calma. Rubens, por favor, muito obrigado. A Priscina, tem que ser um congresso-céu. A sua companhia vai se fortalecer e abrir. Muito obrigado, Rubens, e hoje a gente tem participado de congresso por aí. E assim, são poucas coisas, não é grande, é pequeno. O importante é o amor. E na sequência, nós estávamos na Féia, porque eu precisava de mais padrinhos. A Féia não abre as portas, e é uma igreja muito parceira. Um dos maiores movimentos de padrinho que nós tivemos, a decisão de padrinho, salvaram a Féia. Então, a nossa profunda gratidão é a Féia. Só que da primeira vez, só que da primeira vez, nós não tínhamos espaço, os queridos da segunda tinha espaço. Aí negociava, com tal do pessoal do espiritismo.net, ele tinha lá uma barraquinha, que são de nove metros quadrados. E ele falou, não, 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 a gente cede a metade para vocês, a nossa barradinha. Eu queria chamar aqui o Jair, o Tom, e dizer que a nossa profunda gratidão, do Espiritismo.net. E aí, gente, pessoas como, eu quero que soube aqui a Angelita, de Nova York, Angelita, e eu soube que soube de Nova York, Nova Gertrude, a Bela, a Bela, eu não sei se a Maria Melha está aqui, de Miami, elas são caraboneiras solstantes, que fazem campanhas, eventos, aqui eu quero convidar também, Luciano, é profissional, fazendo trabalho de imigração, maravilhoso, de profissional, coração, toma aqui. Gente, o amor transborda na fraternidade, sabe? E a gente vê esse amor, que vai surgindo a tudo distante. Eu queria chamar a Joyce, porque esse amor está no coração dela, é tudo. Faz uma barra difícil, a Cláudia May, que hoje coordena, por favor, Cláudia May, por ter um trabalho, Brasil para a França de Acorda, e a nossa querida, Ler-se, que vai morar em Paragascar, e coordenar, e coordenar, por favor. Bom, meu companheiros, como eu disse para vocês, o ideal seria a gente virar o palco, né? Você devia virar o palco. Mas eu queria fazer isso, eu quis fazer isso, para mostrar, como qualquer obra, ou seja, na vida particular de qualquer um, ou de uma instituição, a importância de nós valorizarmos todos os que vêm. nós somos resultados de muitas, de muitas, de milhares, incontáveis, a gente perde. Por isso que eu fiquei preocupado em fazer essa apresentação aqui, porque eu falei, nossa, tem tanta gente aqui, que eu estou olhando os alunos, sorrindo, nutricionista, tudo bem, maravilhado. Então, assim, é muito, é muito amor, né? Mas a importância de nós valorizarmos todos. a importância, né? Estou falando aqui, pedindo para te avisar, se eu falo de ney. Claro, o falo de ney, que você vê no mundo. Claro. Porque a gente vai ver. Mas a coisa é tão linda, que toda hora vai subir alguém e vai falar, tem que falar, não tem que falar. Então, a ideia é justamente essa, gente. nós somos resultados do mundo. Não precisamos trabalhar isso de forma sagrada, respeitando cada momento, cada pessoa, cada coração, cada exemplo. São pessoas que, talvez se não estivessem na sua vida naquele momento, nós não estaríamos aqui com esse movimento, com essa organização. Então, nós, a gratidão, a gratidão. eu quero agradecer a vocês, porque vocês são resultado da minha cura. Vocês estão me ajudando a curar, a me curar, caminhando junto. Eu quero agradecer a caminhada. muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.